Bom, vai se o de Minas 2011, quando o celular toca... Alô! Tudo bom? Legal, legal! Pode vir! Aê, sou o Pedrinho, sou daqui de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, coletivo Corrente Cultural. E eu vou no Congresso Fora do Eixo, porque vai ser um momento que eu ainda não tive, de conhecer pessoas da rede toda. Acho que é um momento de muita riqueza, de compartilhar conteúdo, de compartilhar os sorrisos, de compartilhar as conversas. E além de tudo, a gente vai representando também Poços, enquanto um polo aqui do sul de Minas. E eu acho que o Fora do Eixo tem um poder muito agregador e a gente está sentindo isso aqui na região. Então eu vou no Congresso para compartilhar essa alegria com todo mundo e pensar em muito trabalho para 2012. É isso aí! E aí